Olá, meu nome é Lídia Barreto, eu coordeno o curso de Tecnólogo em Apicultura e Meliponicultura, modalidade Educação à Distância, da UNITAL. Nosso curso superior de Tecnólogo em Apicultura e Meliponicultura tem como meta formar profissionais com forte base conceitual no âmbito das ciências. Nosso objetivo é capacitar você para atuar efetivamente no mercado de trabalho com conhecimentos em ações de gerenciamento, manejo, qualidade e produtividade apícola e meliponícola. O curso te proporciona atuar na produção de mel, pólen, própolis, geléia real, polinização e materiais biológicos como enxames e rainhas. Você poderá trabalhar com o desenvolvimento de projetos, com instalação de apiários, com trabalhos de logística, de distribuição e venda de produtos. E aí E aí E aí E aí E aí